A Sociedade de Alcântara Machado Vós, Iba Mendes Filha minha não casa com o filho de Carcamano A esposa do conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda Disse isso e foi brigar com o italiano das batatas Tereza Rita misturou lágrimas com gemidos e entrou no seu quarto batendo a porta O conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com o palito Suspirou e saiu da casa abotoando o fraque O esperado grito do claxon fechou o livro de Henri Ardel E trouxe Tereza Rita do escritório para o terraço O lância passou como quem não quer Quase parando A mão enluvada cumprimentou com o chapéu o borsalino Uia! Uia! Adriano Melli calculou o acelerador Na primeira esquina fez a curva Veio voltando Passou de novo Continuou Mais duzentos metros Outra curva Sempre na mesma rua Gostava dela Gostava dela Era a rua da liberdade Pouco antes do número duzentos e cinquenta e nove C Já sabe Uia! Uia! O que você está fazendo aí no terraço, menina? Então nem tomar um pouco de ar eu posso mais? Lance a lâmbada Vermelhinho, resplandecente Pompeando na rua Vestido do camilo Vestido do camilo Verde Grudado a pele Sarpejando no terraço Entra já para dentro Ou eu falo com seu pai quando ele chegar Ah, meu Deus, meu Deus Que vida, meu Deus! Adriano Melli passou outras vezes ainda Estranhou Desapontou Tocou para a Avenida Paulista Na orquestra O negro de casaco vermelho Afastava o saxofone da beissorra Para gritar Dizem que Cristo nasceu em Belém Porque os pais não a haviam acompanhado Abençoado furúnculo Inflamou o pescoço do conselheiro José Bonifácio Ela estava achando um suco Aquela vesperal do paulistano O namorado ainda mais Os pares dançarinos machichavam colados No meio do salão era um bolo tremelicante Dentro do círculo palerma de mamãs Moças feias e moços enjoados A orquestra preta tonitroava Alegria de vozes e sons Palmas contentes prolongaram o machiche O banjo é que ritmava os passos Sua mãe me fez ontem uma desfeita na cidade Não! Como não? Sim, senhora! Virou a cara quando me viu Mas a história se enganou As meninas de ancas salientes Riam porque os rapazes contavam episódios De farra muito engraçados O professor da faculdade de direito Citava Rui Barbosa Para um sujeitinho de óculos Sob a vaia do saxofone Turururu, tururururum Meu pai quer fazer um negócio com o seu Ah, sim? Cristo nasceu na Bahia, meu bem O sujeitinho de óculos começou a recitar Gustave Lebon Mas a destra espalmada do catedrático o engasgou Alegria de vozes e sons E o baiano criou Olha aqui, Bonifácio Se esse carcamano vem pedir a mão de Tereza para o filho Você aponte o olho da rua para ele, compreendeu? Já sei, mulher, já sei Mas era coisa muito diversa O cavalier oficiale, Salvatore Melli Alinhou algarismos, torcendo a bigodeira Falou como um homem de negócios Que enxerga longe Demonstrou cabalmente As vantagens econômicas De sua proposta O doutor Eu não sou doutor, senhor Melli Paro assim para facilitar Não é para ofender Primo, o doutor pense bem E põe e me dê a sua resposta Domane, dopo domane Na outra semana, quando quiser E o resto à sua disposição Mas pense bem Renovou a proposta e repetiu os argumentos pró O conselheiro possuía uns terrenos em São Caetano Coisas de herança Não lhe davam renda alguma O cavalier oficiale tinha a sua fábrica ao lado Mil e duzentos teares Trinta e seis mil fusos Constituía uma sociedade O conselheiro entrava com os terrenos O cavalier oficiale com o capital Armavam os trintas alqueires E vendiam logo grande parte Para os operários da fábrica Lucro certo Mais que certo Garantidíssimo É, eu já pensei nisso Mas sem capital O senhor compreende É impossível Perbaco, doutor Mas eu tenho capital O capital sono eu O doutor entra com o terreno Mais nada E o lucro se divide no meio O capital acendeu um charuto O conselheiro coçou o joelho Disfarçando a emoção A negra de broche serviu o café Dopo, o doutor me dará a resposta E eu só digo isto Pense bem O capital levantou-se Deu dois passos Parou Meio embaraçado Apontou para um quadro Bonita pintura Pensou que fosse obra de italiano Mas era de francês Francese? Não é feio não Serve Embatucou Tinha qualquer coisa Tirou o charuto da boca Ficou olhando Ficou olhando Para a ponta acesa Deu um balanço No corpo Decidiu-se Ia demiticando De dizer O meu filho Fará o gerente Da sociedade Sob a minha direção Se capisse Sei, sei O seu filho? Sim O Adriano O doutor Me pare Me pare Que conhece ele? O silêncio Do conselheiro Desviou os olhos Do cavalheiro Oficiale Na direção Da porta Repito Uma outra vez O doutor Pense bem O Isota Fraschini Esperava O todo Iluminado E então O que devo Responder ao homem? Faça como entender Bonifácio Eu acho Que devo aceitar Pois aceite E puxou o lençol A outra proposta Foi feita de fraque E veio seis meses depois O conselheiro José Bonifácio De Matos E Arruda E senhora Tem a honra De participar A vossa excelência E excelentíssima família O contrato de casamento De sua filha Tereza Rita Com o senhor Adriano Melli Rua Liberdade Número 259C O cavalheiro Oficiale Salvatore Melli E senhora Tem a honra De participar A vossa excelência E excelentíssima família O contrato de casamento De seu filho Adriano Com a senhorinha Tereza Rita De Matos Arruda Rua Barra Funda Número 427 São Paulo 19 de Fevereiro De 1927 No chá do noivado O cavalheiro Oficiale Adriano Melli Na frente De toda a gente Recordou A mãe De sua futura Nora Os bons tempinhos Em que ele vendia Cebolas E batatas Óleo De Luca E bacalhau Português Quase sempre Fiado E até Sem caderneta São Paulo 2017 www.poeteiro.com